O maior número de entidades representativas da sociedade civil e busca fiscalizar a gestão pública procurando a transparência e o combate à corrupção. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Observatório Social de Itajaí, no programa de hoje que já começou pela rádio e pela TV Univale, hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Jennifer Manica. Olá Lisa, boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela rádio e pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter, arroba Viva Voz Univale. E também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br Viva Voz Univale. E para conversar sobre o Observatório Social de Itajaí, nós convidamos o professor Jonas Tadeu Nunes, professor que é advogado, a gente chama de professor porque ele atuou por tanto tempo aqui dentro da universidade. Professor Jonas que está aí à frente do Observatório Social, obrigada pela presença professor. Tá certo, boa tarde Lisa, boa tarde Jennifer, quem nos ouve, quem nos vê aqui pela TV Univale. E é uma grande alegria poder voltar sempre aqui e mostrar o que é o Observatório Social de Itajaí. Bom, eu queria começar lá de trás para que todos possam acompanhar melhor esse trabalho importante aí. Como vocês costumam definir o que é exatamente o Observatório Social? Bom, o que é o Observatório? O que é um Observatório? Hoje nós temos já no Estado de Santa Catarina 15 Observatórios e no Brasil temos 80 Observatórios em outros 15 Estados. Um Observatório é uma entidade, é uma ONG de trabalho voluntário a partidário. A pessoa para entrar no Observatório tem que declarar que não participa de partido político, não milita em partido político e o Observatório se dedica ao controle social dos gastos do município, da qualidade dos gastos. Então aqui em Itajaí nós monitoramos todas as compras da Prefeitura, do Porto, que é uma autarquia, do Semasa, que é uma autarquia, da Câmara de Vereadores, acompanhamos as licitações. Trabalhamos, o grande objetivo do Observatório é ser uma entidade educativa. Nós trabalhamos com educação para a cidadania fiscal. É um foco bem certinho na cidadania e depois a gente pode até explicitar um pouco melhor. Bacana. Professor, quais as principais funções realizadas? Olha, o Observatório, nós temos, nós estamos aqui em Itajaí já há 5 anos, desde 2009, e nós monitoramos as compras do município e trabalhamos com educação, pregando a educação fiscal, promovendo a educação fiscal nas escolas, fazemos oficinas de cidadania, porque a missão do Observatório é justamente essa, é aumentar a consciência fiscal das pessoas. Nós queremos que todas as pessoas sejam bons cidadãos fiscais, porque a cidadania tem um espectro muito grande, nós focamos na cidadania fiscal. A gente não trabalha com velhinhos, com criança, com dependentes de droga ou qualquer coisa assim, nós trabalhamos monitorando o nosso dinheiro, o dinheiro público, que é meu, que é seu, nós monitoramos isso aí e acompanhamos bem direitinho, porque se a gente deixar solto, já viu o que acontece, né? Essa não deve ser uma missão simples, né, professor Jonas? Como é o mecanismo de funcionamento? Vocês têm acesso às contas públicas? De que maneira acontece a atuação na prática do Observatório? Certo, é, não é realmente uma função, assim, uma ocupação simples. O Observatório é um órgão, uma entidade técnica, assim, nós trabalhamos tecnicamente com as portas fechadas, então a gente vai analisando os editais de licitação, baixa pela internet os editais, fazemos análise com o checklist desses editais, são peças grandes de 30 a 40 páginas cada edital e vemos se o preço está compatível com o mercado, se não tem problema naquilo ali. Se existe algum problema, nós vamos, encaminhamos um pedido de esclarecimento ao prefeito da cidade. Em todas as autarquias é sempre direcionado diretamente ao prefeito? É, a maior parte vai ao prefeito ou então a algum secretário, algum gestor específico, assim, que tenha que resolver o problema. Porque para nós interessa que o problema seja resolvido, né? Como o Observatório não tem partido, então nós não puxamos o tapete de ninguém, nós não atacamos pessoas, atacamos processos. Processos, processo errado e as pessoas que estiverem erradas na frente também vão levar lá a corretiva delas. Mas a nossa ação é dirigida aos processos. O prefeito ou gestor tem 15 dias para nos responder pela lei orgânica do município. É obrigado a responder. No início, lá para 2009, não respondiam muito rapidamente, né? A gente forçava sempre e insistia até responderem. Hoje não. Hoje todos respondem, participam. Já se formou uma cultura de transparência já bem diferente. E é um sinal também de credibilidade da entidade, né? É um sinal bom, um bom sinal de credibilidade. Eu acho que é um sinal de que a sociedade, a comunidade, né? Está sendo empoderada, né? Está tendo mais, tendo o poder devolvido, porque todo poder pertence sempre ao povo, né? Então, vamos ao prefeito, ao gestor. Se não responde nos 15 dias, nós vamos à Câmara de Vereadores, que é o órgão constitucional encarregado de fiscalizar o executivo. Aí vamos lá na Câmara, representamos a Câmara. Se a Câmara não encaminha, não resolve, nós vamos ao Ministério Público. Então, o observatório, assim, numa definição bem genérica, é uma entidade, é um instrumento, é um órgão de encaminhamento de soluções. Nós encaminhamos a solução, fazemos a reclamação e fazemos a proposta também. Olha, tem que ser assim, porque a lei diz assim e diz assado, né? Não adianta só criticar e não dizer nada. Essa é a nossa missão. Bom, qual a principal ação que o Observatório de Itajaí desenvolve automante? Bom, hoje, vamos dizer assim, nós temos várias frentes aí, mas eu acho que uma que interessa para todas as pessoas aqui que nos ouvem é a questão da coleta do lixo. É uma concessão de serviço público, uma empresa que ganhou essa concessão, para recolher o lixo. Só que isto já foi lá no ano de 2002, então, e nunca ninguém participou, a sociedade nunca participou, nunca ninguém se meteu nessa conversa, ninguém pediu documento, as planilhas são consideradas super secretas, ultra secretas, mas são documentos públicos, são informações públicas que interessam a todos. Então, nós estamos, desde março do ano passado, 2013, reclamando, brigando, e nós queremos uma auditoria externa, em cima da planilha e da contabilidade dessa empresa, que é uma empresa de Joinville, é ambiental, que tem feito esse trabalho. Acho que a sociedade tem que pagar pelo serviço, e tem que pagar um preço justo. O que nós queremos saber é por que pagamos isso, por que pagamos tanto, por que pagamos aquilo. Então, não tem por que esconder. O que chamou a atenção do observatório, nesse caso, professor? Porque, lógico, a gente viveu algumas situações estranhas, vamos dizer assim, envolvendo a coleta de lixo aqui em Itajaí. Esse ano mesmo, já teve um vai, não vai, paga, não paga. Certo, o ano passado também houve a mesma coisa. O que chamou a atenção do observatório, foi justamente no início do ano passado, já no final de 2012, o Ministério Público recomendou que fosse revisado o contrato, que fosse revisto o contrato. E o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina também se meteu na conversa e disse, vamos acabar com aquela questão do lixo gratuito, da coleta do lixo gratuita, porque isso realmente não é uma... O município não pode renunciar à receita, não pode dizer que não quero arrecadar. Tem que cobrar a taxa, que cobre uma taxa, uma tarifa justa. Aqui em Itajaí, o grande problema é que não se pesa o lixo. Então, ninguém sabe quanto você produz, quanto a minha família produz, quanto o outro produz. Não existe uma pesquisa sabendo assim, a classe baixa, a classe mais pobre, produz tanto de lixo, a classe média produz tanto o comércio. É um negócio solto, então se cobra por metro quadrado, que é um absurdo. Metro quadrado do terreno. Então, você veja, a Igreja Matriz, por exemplo, é um espaço grande, não produz lixo, mas a conta deles é de 15 mil reais do lixo. Terrenos baldios, terrenos grandes, não tem nada dentro, ninguém produz nenhum quilo de lixo, mas recebe o carnezinho do lixo. Por causa do critério metro quadrado. Deveria ser por outro critério, ou pelo consumo de água, se uma família consome tanta água, significa que tem tantas pessoas lá dentro daquela casa, e qualquer coisa assim, mais parecido com... Outras cidades têm critérios diferentes, professor Jonas? Tem, o problema do lixo é universal. Então, você imagina, como é que se cobra o lixo em Tóquio, em Nova Iorque, em Roma, em São Paulo, qualquer lugar desses, qualquer lugar. Tem uma formulazinha lá, porque todo mundo paga. Certo. Então, o que nós precisamos é aperfeiçoar a nossa fórmula, fazer uma coisa mais justa, que esta planilha venha a público, que as pessoas vejam, participem dela. Todo mundo fique sabendo que se cobra um caminhão do lixo, o jogo de pneus é trocado a cada 35 mil quilômetros. Se você vai em uma loja comprar um pneu, a loja garante, não, um pneu de caminhão dura 90 mil, 100 mil quilômetros. E o nosso caminhão anda 20 por hora, 40 por hora, catando lixo, né? Mas essa informação é real? É real, isso está na planilha. Entendi. Então, tem vários dados, assim, alguns, nós já conseguimos consertar um pouco assim já no ano passado, mas outros ficaram. E tem muita coisa ali que precisa ser revisto. Então, é uma, a nossa briga principal, vamos dizer assim agora, a maior, é essa da tarifa do lixo, nós queremos revisão dessa coisa, queremos revisão da planilha. A sociedade, né? A sociedade precisa saber dessas coisas. Nós é que pagamos, nós queremos saber o que estamos pagando. Não adianta esconder. É isso. Professor Jonas, como alguém pode fazer parte do Observatório Social de Itajem? Olha, o Observatório é um espaço, como estava dizendo a Liza no começo, é um espaço aberto. Não é, não é um projeto que não tem dono, é um projeto da comunidade, né? E trabalho voluntário. Então, as pessoas que queiram fazer parte, ou passam no Observatório e dizem, olha, gostaria de ajudar. E, às vezes, a pessoa imagina assim, mas trabalho voluntário é uma coisa muito chata, né? Eu tenho que ficar ali o dia inteiro sentado e não sei o que. Não, não precisa. Você pode ir ali e ficar, dizer assim, olha, eu vou toda segunda-feira das nove às dez e meia. Toda segunda-feira das nove e pronto. A gente marca ali, a gente tem aquele compromisso de que naquele horáriozinho vai contar com o voluntário para aquelas várias coisinhas que tem que fazer, né? Os vários monitoramentos. Olha, agora precisaria ir ali na Câmara, precisaria ir ali na Prefeitura, precisaria tirar uma foto lá, de algum projeto assim. Então, é muito fácil. Aqui da Univale, os universitários participam. Nós temos convênio com o curso de Direito, por exemplo, e para aproveitamento, para cumprimento das horas curriculares, aquelas horas complementares do currículo. Então, até 200 horas podem fazer ali. Ou quem tem bolsa do artigo 170, ou aquela bolsa da lei orgânica, né? Pode fazer as 40 horas lá. Tem bastante trabalho. Professor Jonas, e conte para a gente quais são as entidades que estão envolvidas com o observatório. Olha, as entidades aqui em Itajaí e, de um modo geral, no Brasil todo, são mais ou menos sempre as mesmas. A Associação Empresarial de Itajaí é fundadora, a CDL de Itajaí é fundadora, a OAB, a ADAC, a ADAC é a Associação dos Distribuidores Atacadistas Catarinenses, o Sindiconte, o Sindicato dos Contabilistas, o Sindicato do Comércio Atacadista, o Sincade, né? Então, são seis entidades que fundaram o observatório e que mantêm o observatório, que pagam aí uma cotazinha que distribui a nossa despesa ali, que fica mais ou menos em torno de cinco mil reais por mês, dividimos aquilo, cada um paga um pouco, tem algumas empresas também ajudam, né? E é uma ação comunitária que tem base, legitimidade grande por causa dessas entidades que são, tem muita representatividade, né? Então, o observatório está aqui, mas por trás da gente tem muita gente, tem muitas empresas, muitas entidades. Como as pessoas podem ter acesso a relatórios feitos pelo Observatório Social de Itajéi? Bom, é uma metodologia do Brasil inteiro. Todos os observatórios têm que fazer relatórios quadrimestrais, são três quadrimestros no ano, né? Lógico, doze meses. Então, são três relatórios por ano. Ali a gente põe todas as licitações que monitoramos, colocamos a economia que o Observatório ajudou a conquistar em cada uma dessas licitações, que não é pouco. Isso é uma coisa, é um dado interessante, mas, e vamos colocando os detalhes todos, as visitas que fizemos, né? Então, isso está no nosso site, ele sai publicado ali no site e a gente faz uma apresentação também a cada trimestre, a cada quadrimestre, uma apresentação pública desse, ou é num auditório desse da Associação Empresarial, ou ali no outro auditóriozinho, assim, e damos o relatório, assim, ao conhecimento da sociedade. Bacana, a gente quer saber dos resultados obtidos aí pelo Observatório Social de Itaja, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando a gente volta a conversar com o professor Jonas Tadeu Nunes. Já estamos de volta hoje, nossa entrevista é com o professor Jonas Tadeu Nunes, e o tema é o Observatório Social de Itajaí. Então, professor, quais foram os casos de maior destaque realizado pelo observatório? Bom, nós temos sempre muitos casos, assim, chegando todos os dias, né, mas tem sempre alguns que são mais destacados, por exemplo, a questão, aquele caso das sinaleiras da Avenida da Rua 7, foram, o município ia comprar cinco conjuntos de sinaleiras, né, não sei se vocês sabem o preço de uma sinaleira, quanto custa uma sinaleira? Não, por favor. Uma sinaleira, aquelas, as duas sinaleiras, por exemplo, na frente da prefeitura, ali na Rua Silva, cada uma daquelas sinaleiras custou R$ 150 mil, R$ 150 mil, eu pessoalmente acho que não tem nada para custar nem R$ 20, né, pode ter muita tecnologia nela, mas é um cano com três lâmpadas na ponta, é, em síntese é isso, aquelas outras da Avenida 7, ali da Rua 7, iam custar R$ 1 milhão e 700 mil reais, a primeira sinaleira ali na esquina da van, o preço dela era R$ 511 mil reais, uma sinaleira R$ 511 mil reais, é um absurdo, né, porque nós tínhamos feito uma licitação do postinho, de um postinho de saúde, e o postinho todo tinha custado R$ 498, como é que uma sinaleira me custa R$ 500, R$ 511, a outra R$ 450, aqui na, já na Contorno Sul, e assim por diante, R$ 350, até R$ 150, aquela da, ali da Ercílio Luz, o observatório, isso começou lá em 2010, nós começamos a insistir, e a reclamar desse preço, e pedir documentos, porque o município, é, optou por fazer um processo por inexigibilidade, quer dizer, a licitação não é exigível, e não é exigível só em alguns casos muito raros, né, quando, é, o produto é único, por exemplo, você vai contratar um show do Roberto Carlos, só pode ser ele, não tem outro, não adianta, não tem concorrência, eles, então, o município alegava que o, as sinaleiras eram tão especiais, tão específicas e únicas, que não tinha nenhuma igual no país, né, e fizeram a inexigibilidade, bom, nós reclamamos muito daquilo, pedimos as notas fiscais, quem pagou o frete que veio lá da Bahia até aqui, essa coisa toda, aquilo foi, rolou até o ano passado, em 2013, e aí o Ministério Público, a doutora Darcy, tem uma atuação muito firme na moralidade administrativa, ela determinou o cancelamento do contrato, devolução do dinheiro, anulação de tudo, né, que voltasse tudo ao zero, aquilo demorou ainda um tempo, mas foi, o dono da empresa, lá da Bahia, veio abrir um processo contra o município para cobrar os mil, um milhão e setecentos que ele acha que era dele, mas acabou perdendo, é o processo já encerrado, porque a obra não foi realizada, não foram instaladas, elas foram instaladas e depois retiradas, né, e não foram instaladas novas, foram instaladas aquelas, ficaram aquelas mesmas velhas, e a empresa estava cobrando quinhentos mil reais de mão de obra e tal, mas não tinha feito nada disso, bom, um rolo um pouco grande assim, mas hoje isso já, a promotoria de justiça ali, propôs a ação, está na segunda vara, já virou um processo, então, é uma ação civil pública que está lá, e a gente espera que dê os resultados, né, e que o município, as pessoas que se encarregam dessas coisas, que tenham cuidado nessas compras, nessas negociações, né, porque nós ali do observatório, nós acompanhamos todos os dias, todos os negócios da prefeitura, todas as compras, aquilo que a gente acha alguma coisa assim, mais estranha, a gente interfere, claro, então, se exige cuidado nessas coisas, né, tem muito, tem muito erro, tem muito erro material, assim, mas tem coisas também, tem má fé no meio, e tem corrupção no meio, a gente combate isso. imagina, só nesse exemplo, dá para perceber a importância de ter uma fiscalização cidadana, em relação a tudo isso. Cidadana, exatamente. Agora, professor Jonas, o senhor tem números, por exemplo, por conta da ação do Observatório Social, o que já foi possível economizar para os cofres públicos de Itajaí? Professor Alisa, nós monitoramos ali, nesses cinco anos, 1.500 licitações, vou colocar um número redondo, que era 1.400 e pouco, 1.500 licitações, o município fez umas 4 mil e tantas licitações, nós monitoramos 1.500, nessas 1.500 licitações que nós monitoramos presencialmente, a diferença entre o preço que o município ia pagar e o que efetivamente pagou, deu 182 milhões a menos, quer dizer, o Observatório ajudou o município em uma economia de 182 milhões, dá na base de uns 30 milhões por mês, por isso é que o custo-benefício desse projeto é bom, nós gastamos por ano uns 50 mil reais, com doações que a gente recebe, mas ajudamos o município nesse tanto, eu não vou dizer que seja um mérito exclusivo do Observatório, a própria licitação, a própria comissão de licitações puxa o preço também assim para baixo, mas essa diferença é real e está no Tribunal de Contas. Maravilhoso. Ela funciona mesmo, né? Bom, com o trabalho realizado pelo Observatório Social, a atuação dos órgãos públicos vem mudando? Vem mudando, a gente nota, a gente nota, por exemplo, o município tem 500, 500 pessoas, 500 funcionários afastados, né? São afastados, recebendo ainda pela folha de pagamento do município, não estão lá no Instituto de Previdência aposentados. Por problemas técnicos, ali, sei lá. Mas, por exemplo, nós começamos a monitorar isso, começamos a levantar os números e começamos a pedir informações. Algumas pessoas ali acham, não, não dá para informar essas coisas, não dá para dizer, né? Dá o nome do funcionário afastado, dá não sei o quê. Mas já o secretário de administração, a gente, não, 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 tem que, tem que mostrar para a sociedade, tem que dar o número, tem que dar os nomes, tem que repassar. Inclusive, folha de pagamento, né? Que hoje, o Supremo Tribunal já pacificou isso, é uma coisa obrigatória, né? Tem que publicar o nome das pessoas, o salário, quanto ganha e tudo, São trabalhadores públicos. São trabalhadores públicos, a informação é pública. E quem é o dono da informação é pública, somos nós, é o povo. A informação não pertence ao município lá, o funcionário público, ele só é encarregado de guardar essa informação, de cuidar bem e entregar a informação para o cidadão quando a pessoa pede, né? Então, se você vai lá e diz assim, eu queria uma cópia do contrato número 34, o funcionário vai dizer assim, pois não, o senhor está aqui, o 34, não pode nem perguntar para que você quer isso, o que você vai fazer, não pergunta. Mas não é assim ainda, né? Ainda não é, mas pela lei já é assim, a lei de acesso à informação, né? Ok. E as pessoas exercitam um pouco isso, sabe? Que é uma coisa que eu acho que também é essa cultura do secretismo aí, ela tem que cair, mas é com esse exercício, né? A gente também tem que, não adianta bater de frente, nós temos que esperar que essa cultura mude e a gente vai trabalhando para isso aí. Pois é, e semana que vem é a Semana da Cidadania, é isso, professor Jonas? Semana que vem. Será que dá para ajudar a criar esse tipo de cultura na nossa população, na comunidade aqui? Pois é, essa é uma promoção do Observatório Social do Brasil, todos os 80 observatórios vão fazer esta Semana da Cidadania de segunda a sexta-feira. Aqui em Itajaí, nós vamos fazer uma ação grande assim nas mídias, no Facebook, no Twitter, no nosso blog, no site e tal, nas nossas mídias ali, vamos fazer o nosso artigo para a imprensa específico sobre isso, e ações voltadas, vamos fazer as oficinas de cidadania, ali vão alunos do projeto do Instituto Crescer, do Senai, do Senac, de escolas assim, que participam, adolescentes, que vão entendendo o que é o combate à corrupção, o que, porque tem que ser transparente a gestão pública, essa coisa assim, é o trabalho educativo, vai ser bem reforçado nessa semana. Bacana, eu acho que ainda dá tempo da gente comentar um pouco sobre essa novidade que é a rede catarinense de controle social, como é que o Observatório de Itajaí está participando disso, professor? Ótimo, isto, hoje nós temos o Observatório Social do Brasil, a rede OSB de controle social nacional, e os observatórios municipais, mas não há intermediários. A FENA BRAVE, Federação Nacional das Concessionárias de Veículos, no Encontro Nacional dos Observatórios, levantou ali o André aqui de Itajaí e propôs a criação de um observatório social para o Estado. Então, nós estamos já pensando nisso, pensando em instituir a rede catarinense de controle social, de congregar os nossos observatórios de Santa Catarina, formando uma rede, uma coisa assim, mais unificada, padronizada, para a gente chegar na constituição de um observatório social do Estado de Santa Catarina, um observatório que faça o monitoramento das contas do Estado. Claro. Porque hoje nós monitoramos só os municípios, mas ninguém olha para o Estado ainda, mas daqui a pouco a sociedade vai chegar ali. Então, as entidades, FIESC, FACISC, Federação, as grandes federações, a FENA BRAVE, a Maçonaria, Rótares e Lions, nessas entidades que têm atuação no Estado todo, elas estão sendo chamadas pela FENA BRAVE para se juntarem e fortalecer essa rede catarinense e sair um observatório maior, unificado no Estado. É o caminho do controle social muito poderoso, por sinal. Bom, professor, e o professor pode deixar os contatos para entrar em contato com o professor, o site do observatório? Sim, o nosso e-mail é bem fácil, OS Itajaí, OS Itajaí, tudo grudadinho, observatório social Itajaí, OS Itajaí, arroba, hotmail.com, e o nosso telefone é 32480700. O site, observatório social Itajaí. O site, é simples também, OS Itajaí.org, .org. E temos também um blog, e o Facebook também, é só colocar lá no Dr. Google e já vem todas as informações e já aparece bastante. Professor Jonas, quero agradecer, mas antes eu gostaria de perguntar sobre o programa Canto Libre. Como anda o Canto Libre? Para os ouvintes que acompanharam o programa, ficou aqui durante quanto tempo? Ficou na saudade, né, Liz? Olha, o Canto Libre funcionou aqui durante 10 anos, desde quase, praticamente a rádio tinha ali um ano de funcionamento, né, então, era um programa de cultura, assim, de latino-americana, de música latino-americana, que eu sempre gostei muito daquilo, tinha as minhas coleções, e, então, a gente falava um pouquinho da história, um pouquinho da arte de cada país, os instrumentos, está escutando, né, uma quena, uma flauta lá, uma coisa, explicava o que era aquilo, e, hoje, muita gente ainda pergunta, né, e o Canto Libre, onde anda, né? Quem sabe a gente resgata e traz aí para os novos ouvintes aqui. É, quem sabe, retomar algumas partes dele, né? Muito bacana. Obrigada pela presença. Está certo, Liz, obrigado. Nós conversamos com o professor Jonas Tadeu Nunes, o Observatório Social de Itajaí, você já sabe, entre na internet, busque contato, muito bacana esse trabalho. Isso mesmo, Liz, tchau, até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho